No tatame, o judô vai muito além das técnicas de combate. Este esporte milenar japonês é uma poderosa ferramenta de transformação social, pessoal, promovendo disciplina, respeito e autocontrole. O Piauí é um dos estados que mais se destaca nessa modalidade. Assim como a judoka Sara Menezes, que fez história nos Jogos Olímpicos, um judoka veterano também quer trilhar esse caminho de sucesso. É o Stanley Torres, que já conquistou uma série de títulos nacionais e internacionais. E agora ele tem a meta de fazer história também como técnico da Seleção Brasileira de Judô e representar o nosso Piauí mais uma vez nas Olimpíadas. Vamos acompanhar os detalhes no nosso quadro Esporte no Ar de hoje. Stanley Torres tem um nome forte no judô piauiense. São 26 anos dedicado a essa arte marcial e sempre dedicando ao máximo para representar bem o Piauí e o Brasil nas competições. A gente entrou no judô bem pequeno, nos 6 anos de idade, por conta mesmo do comportamento, da disciplina. Mas desde então a gente tem treinado, tem se dedicado e mudou a minha vida, de dar água para o vinho. Principalmente desde o início, que a gente melhorou no comportamento, melhorou nas notas. E foi no judô que eu vi a oportunidade de ser um grande atleta. Desde os 14 anos, quando eu fui campeão brasileiro pela primeira vez, eu venho me dedicando. Tenho aquele sonho de representar o Brasil na Olimpíada. A gente que foi o primeiro homem campeão brasileiro sênior da história do Piauí e por enquanto o único. Traz no currículo títulos inéditos em várias categorias do judô, o que enche de orgulho esse judoca piauiense. Além de atleta, Stani Torres hoje também é técnico. E nos tatames passa a ser espelho para quem está começando agora a trilhar os primeiros passos no judô. Eu sou o primeiro campeão dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos. Depois disso veio outros atletas que foram campeões também. Sou o primeiro e único campeão brasileiro sênior da história do Piauí, no masculino. O único medalhista no campeonato mundial. Fui campeão mundial no passado lá no Canadá. Sou o primeiro homem a ser campeão brasileiro veteranos e agora o primeiro bicampeão brasileiro veteranos. Fui o primeiro campeão dos Jogos Universitários. Ou seja, a gente vem fazendo história aí desde quando a gente iniciou no judô. Tem muita coisa ainda aí que eu não estou lembrando agora. Mas eu me orgulho muito desses títulos que a gente tem conquistado. Porque só eu sei a batalha diária para conquistar cada vitória, cada medalha dessas. Então sempre que eu posso falar bem de mim, eu vou falar. Porque isso é um orgulho para mim e para minha família. O judô piauiense, além de ser forte, também é uma referência dentro e fora do país. Além de ter uma campeã olímpica, também temos uma campeã olímpica como técnica da seleção brasileira de judô. Assim como Sara Menezes, Stanley Torres espera brilhar em Jogos Olímpicos e colocar no peito a medalha de ouro para representar bem o Brasil e o Piauí. Assim como a Sara Menezes fez como atleta e brilhou agora há pouco como técnica da seleção brasileira. Mas para isso acontecer, o atleta sabe que tem que treinar muito e conquistar o índice para Jogos Olímpicos. É um orgulho muito grande e um desafio muito maior ainda porque ser atleta para mim hoje é fácil, né? Entre aspas. Porque isso é o que eu faço a vida toda. Agora como técnico a gente está indo ensinar carreira. Então é um desafio muito grande e a gente está buscando cada vez mais melhorar nesse âmbito de ser técnico. A gente fez agora dois campeões regionais no ano de 2024 e os atletas vão participar do Campeonato Brasileiro Sub-13, Sub-15 em Curitiba. E espero que eles consigam medalhas lá também no Campeonato Nacional. E eu acho que é uma felicidade maior do que se fosse uma minha. No regional isso foi comprovado. Meus alunos foram campeões regionais, eu chorei, vibrei, mais do que com a minha vitória. Então se eles conseguirem medalha lá no Campeonato Brasileiro, lá em Curitiba, a felicidade vai ser acho que 10 mil vezes maior do que a minha. E a gente está trabalhando para isso, para que a gente pegue o sonho deles e torne realidade. E assim o judoca piauiense, estando em torres, nos tatames vive em busca do golpe perfeito. Aquele pom que significa todas as metas e sacrifícios que os atletas vivem no dia a dia. É um orgulho para o nosso estado e nós estamos nessa torcida. Queremos ver o Piauí lá mais uma vez nas Olimpíadas.